Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no nosso negocinho da Hello Kitty Café Coffee, sei lá, como vocês quiserem falar. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo, vou estar deixando aqui na telinha no cantinho assim, então você já clica e vai assistir o primeiro vídeo e depois corre aqui pra ver a continuidade, porque senão, se você não viu, vai ficar um pouquinho perdido. Mas, gente, bora lá continuar, não sei como que vai ser, vamos ver o que vai dar hoje. Tem umas tarefas aqui, eu não tinha percebido isso, tem algumas coisas que eu ainda não percebi, muita gente falou várias coisas pra mim. Descanse, vou pôr... Não, não vai descansar não, pelo amor de Deus, não descansa não. A gente precisa de trabalho. Não. Quem que tá querendo descansar? Todo mundo quer descansar? A gente tem que contratar funcionário. A gente recebeu, acho que, um negocinho pra contratar funcionário. Então, vamos lá, que a gente vai contratar um funcionário hoje. E a gente tem que cumprir as missões. Deixa eu ver. Achei que a gente tinha ganho esse negócio, gente. Falou que eu tinha ganho. Cadê o negocinho? Calma, calma que eu tô perdida. Calma. Não tem um negocinho que mostra logo de início que eu ganhei um negócio lá? Mas como que eu recolho aquele negócio, gente? O que é esse baú aqui no meio do nada? O que é esse aqui, gente? Ganhei, ganhei diamante. Mas o que eu tô entendendo não é entender nada e o povo tá aqui trabalhando. Vai, vai servir no povo. Não tá com muita gente, não. Mas eu tô perdida, galera. O que é isso? Ah, eu tenho um skate pra andar mais rápido. Oh, Glória. Não sabia disso. Calma. Ô, gente. Tem um troço. Tem um troço. Que é o negócio que eu ganhei. Que, tipo, logo quando eu entro no jogo. Gente, olha aqui. Recompensas diárias. Ok. Esse aqui é o VIP. E esses aqui é os outros. Olha só, dia 1. Eu ganharia isso aqui na teoria. Mas, gente, eu não tô ganhando nada. Tipo, ok. Eu não tenho VIP. Mas e esse negócio do dia 1 aqui? Vou chorar. Vou chorar, gente. Eu não tô entendendo. Como que eu coleto essa bagaceira véia? Vou colocar entrar aqui. Ah. Agora foi. Era só colocar entrar. Fiquei perdida à toa. Enfim, gente. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Já deu o que tinha que dar. Já passei a vergonha que tinha. E vamos lá. Que agora a gente tá com novos... Vamos ter novos integrantes aqui. Porque agora a gente tem as fichas. Ganhamos ficha. Vamos essa daqui. Que ganha 3. Vai. Rasga aí. Opa. Ganhamos galera nova. Prazer em conhecê-lo. Ai, que fofinho. Ai, que fofinho. Olha esse coelhinho que fofo. Ai, gente. Olha esse. Que bonitinho. Muito bonitinho. Amei. Vamos colocar pra trabalhar. Porque a situação tá crítica. Esse aqui é do café mesmo, né? Vamos colocar esse daqui. Vamos colocar esse daqui. E nesse outro daqui... Ai, esses aqui tá no ar livre já. Não precisa preocupar com eles. Vamos colocar aqui. Esses aqui empregos. Casa de café. Ah, tanto faz, acho. Tá, vambora. Agora o negócio tá melhorando. Deixa eu ver isso aqui. Eu não sei porque que esse negócio tá pitando. Enfim. Vamos ver esse outro negocinho aqui. Que a gente completou alguma coisa. Não, a gente não completou nada. Tá, o negócio só fica pitando pra gente. Mas não completamos nada. Tá, enfim. A gente vai ajeitar também aqui, gente. Porque, ó, tá muito pequenininho. Bem espaço curto. Ai, gente. Olha que coisa fofa. Olha que bonitinho. A gente tem que fazer mais coisa aqui, gente. Vamos comprar outra máquina de café. Porque tá precisando de outra máquina de café aqui. Vou comprar outra máquina de café. Vamos lá comprar alguma coisa. Esse negócio fica pitando aqui pra mim. Não tem o que eu fazer. O que é isso aqui? Eu não completei tarefa. O que é que eu vou fazer? Aqui é pitando também. Ai, meu Deus do céu. Eu tô mais perdida que até que eu tirotei. Você possui a quantidade de... Não posso mais, gente. Não posso mais. É isso. Tem que aceitar. Vamos comprar mais mesa. Vamos comprar mais mesa. Vou comprar duas mesas. Vamos comprar mais quatro bancos. Isso. Legal. O que é essas outras coisas aqui, hein? Ai, tem que ter níveis, gente. Olha isso aqui. Ah, legal. O que é essa? Máquina de expresso. Vamos comprar essa? Vamos comprar. A gente tá com dinheiro, né? Vamos lá. Vamos comprar. Compramos já. Vamos continuar. Esse negócio não para de apitar. Tá, vamos lá. A galera tá sendo bem servida aqui. Bem atendida. Vamos ver se aqui a gente vai conseguir fazer outro negócio. Cadê o negócio? Vamos lá. Equipamentos. Máquina. Aqui. Vamos virar. Aí. Pronto. Foi. Legal. Ó, expresso. Já vamos fazer. Ah, novo cliente. Desbloqueamos também. Só não temos ainda. Mas desbloqueamos. Deixa eu ver. Exterior. Equipamento aqui. Interior. Vamos colocar as mesinhas. Vamos colocar mais uma mesinha aqui. Porque vai ficar legal. Colocar mais uma mesinha. Vamos colocar... Não, não quero colocar outra agora, não. Colocar o banquinho. A gente vai ter que colocar quatro bancos. Eu fiz os cálculos tudo errado. Vamos colocar o banquinho. Gente, é estranho. Estranho. Acho que eu coloquei meio torto. Ah, tanto faz. A pessoa senta certo. Não tem problema, não. Uau, legal, legal. Tá indo... Tamo indo bem. Tamo indo bem. Tá, que legal. Vamos parar. Só que eu não sei porque que esse troço tá pitando. Será que eles tão querendo folga? É isso? Porque esse aqui não tem como eu contratar mais, meu filho. Você tem que entender que não tem como eu contratar mais ninguém. Já esgotou as fichas. Tá, tão fazendo aqui um negócio legal. Tá bacana. Ó, gente. Esse aqui é muito fofinho, né? A gente, aos poucos, vai subindo de nível. Ó, vender sem decorar. Cremaleira de jornal. Cremaleira de jornal. Vamos ver se é da cremaleira. Abra três baús na sua cidade. Ah, a gente tem que ir na cidade pra gente ver. Naquele negócio lá que pega o trem. Tem um negócio aqui de uns baús, gente. A gente achou uns baús. Vamos ver se a gente acha outro baú aqui. Só tem casa aqui. Não tô vendo baú nenhum. Vamos na cidade pra gente ver o que que tem lá. Pra gente dar uma bisoiada. Ó, aqui tem bastante coisa. A gente tem que ver o que que é o negócio que eles falaram pra gente. O que que é isso? Máquina de chá. Legal. Forno de cupcake. Tá, esse aqui é o quê? Balcão de pedidos. Um sofazinho. Tá, a gente ganhou um outro negócio. Vamos ver. Ai, meu Deus, mas é toda hora. Ah, agora foi. Agora foi de verdade. Tá, vamos lá pra cidade pra gente dar uma bisolhada. Como que funciona esse negócio da cidade. Vamos lá. Ai, gente, tô ansiosa. Não sei o que que vai ser. Ai, meu Deus. Ai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, o negócio bugou todo aqui, né? Mas tudo bem. Vai, vamos ver. Acho que a cidade é onde que a gente encontra as pessoas, tipo... Que tão jogando mesmo o jogo, né? Parece ser isso? Não sei, não tenho certeza. Mas vamos olhar. É, olha que legal. Gente, que demais. Eu amei. Aqui, ó. Aqui é a estação de trem. A cidade é aqui. O que é isso aqui? Loja de roupa. Tem muita coisa, gente. Que demais. Olha isso. Olha isso. Eu tenho um monte de coisa pra vender. Não creio. Ai, que lindo. Meu Deus, que caro. Mas que lindo. Ai, gente. Eu amei. Que coisa mais fofa. Máquina de chá que a gente não comprou ainda, né? Vamos comprar depois. Ai, só que a gente ainda não tem os níveis. Mas, gente. Que demais. Olha isso. Que tanto de coisa que tem. Eu tô apaixonada. Tô apaixonada. Ai, isso é muito fofo. Olha isso. Gente, tem tanta coisa que eu vou ficando perdida. De tanta coisa fofa. Olha, a decoração fica perfeita. Depois a gente vai comprar. Com o tempo a gente vai comprando. Porque no momento a gente não tem muita condição. Vamos ver isso aqui. Isso é os clientes, né? E tal. Deixa eu ver o que mais que tem. Menu. Legal. A gente tem que comprar esse negócio do chá. A gente vai comprar. Será que eu vou voltar pra sua cidade primeiro? Ah, tá bom. Vamos voltar pra cidade. Mas, gente. Muito legal. Olha isso. O tanto de coisa que tem. É surreal. Muito divertido. Muito divertido. Acho que aqui eles vão indo pra próxima estação. Mas eu vou clicar pra ir pra minha casa aqui. Muito divertido, gente. Adorei. A gente vai e nem percebe o tempo passando. Porque é muito divertido esse. Toda vez tem esse bugzinho. Vai, tá. Vamos lá. Vamos comprar a máquina de chá. Porque vai dar uma renda também melhor pra gente. Então é um investimento que a gente tem que fazer. Tá carregando aqui o negócio. A gente já tá indo lá comprar. Vamos lá. Máquina de chá. Vou comprar uma maquinazinha de chá. Gente, será que a Hello Kitty quer descansar? Não, acho que ela não quer, não. Ela vai trabalhar que ela é uma menina boa. Eu não tenho como comprar nada agora. Vamos lá. Vamos colocar a máquina de chá aqui. Vai, gente. Precisamos render esse dinheirinho aí. Calma. Cadê? Mochila, equipamento, máquina de chá. Coloca. Virou. Virou. Vira. Aí. Legal. Pronto. Agora tem o chá. Estamos muito bem, galera. Vamos colocar mais uma mesinha. Porque a gente tá aqui segurando mesa à toa, né? Gente, eu queria entender como que a gente pode comprar. Ah, a gente pode comprar isso aqui, ó. Com esses diamantezinhos a gente consegue comprar os tickets lá. Legal. Isso é legal. Isso vai ajudar a gente. E não precisa, tipo, de dinheiro mesmo, sabe? Legal. Isso é ótimo, galera. Vou colocar a mesinha aqui. Vamos pegar banquinho. E aqui. E vamos lá comprar mais banquinho. Porque a gente precisa comprar mais banquinho. Enquanto isso vai aí. Aqui também tá indo. Tá caminhando. Não tá tão cheio quanto lá. Mas tá indo. Aos poucos a gente for juntando mais dinheiro. Aí a gente vai comprando as outras coisas também. Vamos comprar banquinho aqui. Vamos comprar banquinho. Banquinho pode comprar uns seis. Porque vai precisar. Isso aqui, as ordens dos convidados estão aqui. A gente possui um? Já tem um? É que eu não lembro de ter visto esse. Deve ter ali, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver esse aqui. A gente podia depois ir melhorando. Aqui, ó. Temas de café. O que é isso? Ah, tá. Hello Kitty do Kerop. Kerop é o outro bichinho lá. Olha o tanto de andar que dá pra ter, gente. Meu Deus. Ó. Clientes atendidos. Já atendemos, gente. Com força, hein? Vamos colocar mais banquinho aqui. Porque tá precisando. Vamos lá. Banquinho, 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 banquinho. Aqui. E aqui. Boa. Passamos para o próximo nível. Uhul. Tamo indo muito bem, galera. Nosso café tá que tá. Vamos ver aqui. Não sei muito bem quanto de distância vai dar exato. Mas vou colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui. Aqui. A gente tem que atender o máximo de cliente que a gente conseguir, né, galera? Pra esse café nosso ir melhorando com o tempo. Ai, que demais. Eu tô mega ansiosa. Ai, gente. Tá congestionado. Vamos ajudar aqui. Nossa. Eu vou ter que comprar um outro balcão. Vou ter que comprar um outro balcão, gente. Desse aqui, ó. Vamos lá comprar outro. Porque ali parece que tá muito cheio. E aí eles estão ficando perdidinhos. Deixa eu ver esse aqui. Tadinhos. Vamos lá comprar aqui. A gente ajuda eles. A gente tá indo muito bem. Eu acho que pra gente que tá iniciando, tá legal. Tô gostando. Comprei mais um balcão. Já tamo indo lá. Eu esqueço desse skate pra andar mais rápido. Eu esqueço. Tá. Desce desse skate. Tá. Vamos ajeitar isso aqui. Editar. Cadê editar? Vamos editar e vamos passar essa máquina pra cá. Boa. Daí, esse trocico aqui a gente vai passar um pouquinho pra cá. Esse aqui a gente passa um pouquinho pra cá também. E esse aqui passa pra cá. Boa. Agora, a gente tem que ir aqui. Eu acho que é assim, né? Isso. Legal. Tô indo bem. Porque assim, gente, vai conseguir ficar mais com mais tranquilidade. Pra não ficar muito cheio. Esse troço aqui no meio aqui, que tá atrapalhando. Tô achando meio ruim. Vamos tirar esse aqui. Colocar aqui. Tá ótimo. Coisa linda. Ótimo. Perfeito. Tá indo bem. Tá meio cheio aqui, gente. Ai, eu fico apertando errado. Não era isso que eu quero. Apertar F pra ajudar. O negócio tá bem congestionado, né? F. Legal, legal. Hello Kitty também tá trabalhando na condenada aqui. Ó, tô indo bem. Galera, tá pedindo uns negócios? Vamos ir anotando os pedidos. No momento, a gente não tem muito dinheiro, né, gente? O que é isso aqui? Isso aqui é aqui. Ah, é pra pegar o pedido. Tá. Vamos ver o que mais dá pra gente fazer. Vamos ver aqui. Aqui tá tranquilo, né, gente? A gente tem que pôr o bichinho pra descansar? Na teoria, sim. Mas, nossa, aqui tá cheio demais, tadinho. Ele tá muito cheio. Tá perdidinho, tadinho. Coitado. Tá encarregado. Tá bem difícil pra ele. Eu tô dando aqui uma mãozinha. Ô, meu Deus do céu. Eu fico apertando errado. Ó, tô dando um suporte aqui, gente. Porque, coitados. Eles tão numa correria. Por que eu dei essa volta? Meu Deus. Por que eu dei essa volta? Aqui. Aí, anotando um pedido. Meu Deus, que nervoso. A gente tem um dinheiro legal. Eu não sei pra que vai servir essas outras coisas. Aumenta lucros. Use isso pra fazer cupcake. Certifique-se de colocar no balcão. Eu quero entender isso aqui, ó. Não tô entendendo. Forno de cupcake. Tá. Depois a gente vai, então. Nossa, a gente tem que subir esse nível logo. O que que é isso aqui? Bolo de queijo. Aumenta lucros. Use isso pra fazer cheesecake. Vou colocar no balcão. Nossa, que caro, né? Mas parece legal. Isso aqui, acho que é só decoração, gente. Só decoreba. Deixa eu ver isso aqui. Vamos comprando tudo que precisa, né, galera? Isso aqui. Máquina de sorvete de baunilha. Legal, hein? Vamos comprar esse? Vamos comprar uma máquina. Boa. Compramos a máquina. E vamos comprar essa daqui também. A gente... Vai, vai. Vai comprando tudo pra... Pra nosso negócio. Ah lá. Ai, gente. A gente tem que comprar mais... Mais... Mais balcão. Esqueci desse detalhe. Balcão. Qual que é a diferença desse pra esse? Ah, uma mesa pequena. Vamos comprar um balcão. Três balcões. Pra gente... Pra fortalecer. Skate. Pra ajudar a ir rápido. Porque eu tenho que ficar preguiça de ficar indo assim. Nessa demora. Tá, legal. Tamo indo, tamo indo. Nossa, o negócio já tá cheio todo de novo. Meu pai... Ai, fomos pro nível 12. Boa. Boa, galera. Equipamento. Mas a gente precisa... Ainda fortalecer essa cozinha, hein? Vamos colocar balcão aqui. Tô colocando balcão. Gente, esse negócio tá virando uma zona. Olha isso. Ai, vira esse negócio direito. Não, não é assim. Ai, gente. Eu fiz errado. Não é assim. É assim, né? Ai, agora eu tô fazendo confusão. Não é não. É tudo ao contrário. Eu fiz todos errados. Calma. Esse é assim. Não pode isso. Por que que não pode aqui? Ah, meu Deus do céu. Era só esse que faltava. Tá, vamos lá. Assim. Ok. Girou aqui também. Ai, meu Deus. Vira. Ai, bagaceira, viu? Aí, fui. Boa. Vai ficar meio assim. Meio desolado. Não tem problema. É assim mesmo? Ou é assim? Tipo... Não sei como é que vai ter que fazer, gente. O forno, a gente vai colocar aqui do lado. Cupcake desbloqueado. Máquina de sorvete e baunilha. Vou colocar assim. Vai ter que vir aqui. Aí, legal. Estamos desbloqueando muita coisa nova. Isso tá ajudando a gente demais. Vai ajudar a... Nossa, mas olha esse negócio como que tá cheio. Vou pegar o skate aqui. Ai, não dá pra usar o skate. Que saco. Gente, tá tão cheio. Tá tão cheio. Que eles tão assim, passando um aperto. Tadinhos. Queria ver se tinha como dar uma melhoria. Eu não sei explicar. Tipo... Melhorar, sabe? Queria melhorar o negócio. Tipo... Tipo... Não sei. Queria que melhorasse com o tempo. Eu sei que vai melhorar, mas... Eu não sei se vocês entenderam. Tipo, os bonequinhos mais rápido. Eu acho que tem jeito, né, gente? Eu que não tô sabendo fazer. Ó. Olha lá o Bob. Por exemplo. Tá. Onde que fala que eles tão cansados pra eles descansarem? É porque ninguém tá podendo descansar agora. Vai todo mundo ter que trabalhar um pouquinho. Tá. Vamos lá. Pega aqui. Olha a situação desse coitado. Meu Deus do céu. Gente, eu vou aproveitar e falar a frase aqui de hoje. Que é... A Vi que tá toda perdida. Essa é a frase de hoje, gente. A Vi que tá toda perdida. Que é... Essa é a minha situação. Ó. Agora desbloqueou. A máquina de Latch. De Latch. Vamos lá. Comprar a máquina, gente. A gente tem que comprar. Não tem jeito. Bolo de queijo. Vamos comprar também. Pra fazer nada mesmo, né? Vamos investir no negócio. Comprar mais balcão. Balcão é bom. Comprar uns seis balcões. Vou comprar um sofazinho também. Pra duas pessoas. Comprar dois. Legal, legal. Legal, legal. Tá me indo bem. Um sofá. E pra um sofá precisa de uma mesa, né? Beleza. Aos poucos a gente vai melhorando. Porque... Realmente não tem jeito. Aí completamos mais uma missão. Legal. Vamos ajeitar primeiro ali. Opa, gente. Recolhe aqui, né? A conta das pessoas. Tá me indo muito bem. Tá me indo muito bem. Equipamentos. Máquina de late vai pra cá. Legal. Tá me indo bem. Vamos colocar aqui... Cadê, gente? Assim. Cadê interior? Mais balcão aqui. Mais um aqui. Legal. Assim. Legal. Tô colocando tudo aqui, gente. Tá. A gente tá fazendo isso aqui, ó. Deixa uma brechinha ali. E bom. Equipamento. Vamos colocar aqui. Um negócio de queijo. Assim. E a máquina. O que a gente precisa disso aqui. Legal. Bolo de queijo. Agora foi desbloqueado. Tamo subindo de nível. Novo cliente. Legal. Agora... Ai, level up. Que isso? O que ela tá gritando? Como você está? Você já esteve na cidade? Nosso café está ótimo. Sabia que poderíamos fazer isso. Mas ela tava gritando. Por que ela tava gritando? Tadinha. Será que ela tá cansada? Não sei também. Se tiver aí, agora vai ter que esperar. Colocar aqui interior. Cadê a mesa? Gente, eu fico com medo do vídeo ficar muito longo. Eu acabo esquecendo o que a gente tá gravando. E que... A gente precisa... Ai. Vira aqui essa bagaceira, meu filho. Aí. Ai, achei fofo. Dá pra colocar aqui as pessoas, hein? Acho que eles vão gostar. Olha, gente. Acho que agora... Foi legal. Tá sendo uma boa... Isso aqui é pra quê, exatamente? Ah, popularidade. Estamos indo muito bem. Eu acho que tá sendo bem legal. O pessoal tá bem focado aqui trabalhando. E eu tô me divertindo muito. Eu espero que vocês também estejam gostando. Se vocês quiserem, eu vou tá fazendo mais ao longo aí do tempo, tá? Vocês que mandam. Fala, vi que eu quero mais. E eu vou continuar a série. Então, se você ainda não tiver visto o primeiro episódio lá, vai lá ver. Gente, e essa situação desse coitado aqui? A gente vai ter que resolver isso aqui, tadinho. A gente vai ter que resolver a situação dele. Não tá fácil. Mas tá bom. Com o tempo a gente ajeita tudo. Não tem problema. A gente já subiu de nível aqui. Bem legal. Bem divertido. Tamo indo bem. Queria achar só uns baús. Eles falaram que tinha um negócio de baú aqui. Ali o baú. Achei, 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 achei. Achei um baú. 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 Vamos ver. Boa. A gente tem que achar um outro. Terceiro baú, galera. Cadê esse baú? Meu Deus do céu. A gente tem que achar. Tem um outro baú, galera. Vamos achar. Não, não quero nem saber. A gente vai achar esse... Não? Tem que achar o outro baú. Ali! Achei! Achei! Ai, 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 ai. Vamos abrindo aqui o baú. Ganhamos dinheirinho. Mas a gente tinha feito isso pra abrir os baús aqui, ó. Hava três baús na sua cidade. Uai, mas eu abri? Mas tudo bem. Vamos abrir outro aqui. Achei outro. Vamos ver. Vamos ver. Boa. Boa. Conseguimos concluir. Ganhamos mais dinheiro. Boa. Arrasamos. Arrasamos. Só que eu quero ganhar mais esse diamantezinho aqui. Porque ele ajuda, né? Ele ajuda. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham se divertido. Amei hoje aqui. Aos pouquinhos a gente vai melhorando o nosso negócio. Ah, ele precisa de mais negocinho. Tadinho. Tá muito cheio. Gente, eu acho que eu vou tirar umas cadeiras daqui. Eu quero guardar. Como que eu guardo? Acho que já guardei. Tadinho. Ele não tá conseguindo atender aqui esse tanto de gente. Ele tá perdidinho, tadinho. Tive que tirar a mesa. Alguém desocupa a mesa aí, galera? Não, tive que tirar, gente. Tadinho. Ele tava muito perdido. Aos poucos eu vou diminuir. Porque aqui fora também não lucra muito, gente. O lucro a mais é lá dentro. Mas tá ótimo, gente. Eu vou terminar e fechar o vídeo aqui agora. Tá bom? Um mega beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E fui!